mais um pouquinho aqui da fachada, a parte externa desse lugar tão incrível aqui no bairro brilhante, zona rural de Itajaí gente olha que coisa mais linda isso aqui olhem gente, que coisa mais linda, lá é a cantina onde as pessoas que vêm visitar podem se servir de algumas guloseimas salgadas e tudo mais gente, aqui tem outro presépio nesse espaço aqui maravilhoso também, olha quantas mil lâmpadas né olha que coisa linda lindíssimo oi fofinha tudo bem gente, é tudo muito lindo, vale a pena vir até aqui para conhecer é lindo, 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 lindo e aí